A gente tá aqui pra mais um vídeo E hoje Hoje a gente vai mostrar A Mouguiança A Mouguiança, 15% Conhecer a parada de gravar o vídeo? Não se preocupem, porque é normal Não é normal ficar em 15% Olha a estrelinha calente Calma, deixa eu mostrar, ó Ó, ó Não veja aquele vídeo Aquele vídeo Tem que ver a gente Mas não tem que ver o vídeo Ó, tá tudo preto, é normal Tem que ver Também tem que ver que é Porque eu tô vendo esse vídeo É em 2022 Ano de Copa do Mundo Ano de Copa do Mundo Que cinema alto da Copa Menos, você é quem? Menos, você é quem? Eu sou o Rosa Crado Tá enfeitar de Halloween Uhul Ajude seus colegas tripulantes A encontrar os impostores Tá bom Desliga aí que a gente tá gravando Daqui a pouco Cheguei aqui outro Aqui dá? Não, a gente não é impostor Gabriel, joga aqui pra eu dar uma missa Tá bom Peno O marrom tava perto do corpo O marrom Eu cheguei ele lá Ele tava lá perto Meu Deus O marrom O marrom O marrom O que você achou foto? O marrom Eu não sei de novo Eu não sei de novo Eu tava vendo Eu tô desconfiando de vocês Tem? Tô desconfiando do rosa, velho Tá vendo o outro Rosa? Não sei, não sei Oi? Oi Hiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ma mano A gente tá ao vivo Aqui Pessoal Acha um dinossauro Meu Deus Eu sou chelig Eu sou profeta O pipoca pinosa Ele não é Ele não é impostor é a triculante, que eu usei a magia. Pessoal, dá pra se esparem ali? A gente tá tentando descobrir quem é o impostor. Eu já sei! Eu já sei quem é o impostor, é um de vocês, com certeza. Eu tenho um canal no YouTube, não tem nada a ver. Então, tá bom. Eu acho que é o marrom também, tá bom. Então, eu tô achando que é o marrom mesmo. Tá bom. O marrom, eu acho que é o marrom também, eu confio em você. Tá bem, tio. Então, é isso. Não liguem pra gente, a gente não é impostor. Eu só sei que eu estou compiando o rosa. É verdade. Pensa que a gente quer o rosa. Mamãe, a gente conseguiu falar com o pessoal! Eu disse, eu confio em você, a gente estava, e a Dom Marrom, o rojo, a gente está! A gente conseguiu falar com pessoas, mamãe! éêêêêêê! Ai, você matou a peste! Não, ele me matou! Eu sei que eu sou um fantasma 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 Depois de ser eliminado Você pode continuar a realizar tarefas Concluir tarefas neste estado Concederá a você mais troféus Tá bom E aí, é boy Me dá mais chance Ei Calma, fala com alguém Oi? Ah, alguém vê o fantasma também Uhum Eu sei que vai ser alguém Eu encontrei o corpo lá Da porta da cafeteria E o verde tava lá Onde é que é a cafeteria? Eu acho que o verde é o seu Eu só sei que eu morri Calma, não dá pra falar Mano, quem é esse? Eu tava lá na elétrica Elétrica, assim Você não Eu só jogava um guioso Mas eu não vi nada, não Quem foi aí, cês sabem? Sei Foi eu E o roxo Eu e ele que é o impostor Que? Você revelou? Tem gente que matou o rosa e o azul Eu matei o rosa e ele matou o azul Tá entregando demais Não é o verde Porque eu vi lá A magia do profe é aquele É tripulante E também O laranja saiu do duto Só pra brilhar Vou dar um leiquinho aqui de novo Quer dizer Tá certo, meu chapa? Cara, como que cê é do duto? Eu tava fazendo testes Que cê é o burro Como que cê é do duto? Fala as coisas primeiro pra cê Depois saber, cê é o burro Vai tomar no seu Pera aí Então vai ser esse cara aí Bota naquele cara Que te fez o bagulho lá Bom Eu acho que o burro Bota no laranja Por favor, bota no laranja É, tá bom Bota Se não for Bota Se não for laranja É eu Se não for laranja É eu Bota no laranja Se não for eu Bota em mim Depois Bota no laranja Pelo amor de Deus Meu Deus Tá tudo resumindo Eu juro pra vocês Que eu não sou impostor Eu juro É verdade Cara, porque laranja Eu juro Eu juro Me ajuda Me ajuda O laranja foi Ele não Tá bom Eu perdi uma alma Só falar cedo Já que eu sou uma alma Pode entrar no corpo de ser Não precisa seguir Você pode ver essa câmera Não, mas não precisa Oi Por que a gente vê ele que fala Oi Não dá pra terminar aí não Porque eu tô morta A vida é um fantasma Não, é disso aqui Oi Mano, eu acho que foi o Big Bang Ele tava se confessando Se confessando Aqui tão falando aqui Quem é o impostor Não é o impostor É o seu palhaço Que palhaço Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou